O dia 25 de dezembro é um dia mais do que especial para o Marcelino. Mal amanhece, ele já pega aquela roupa usada há 18 anos, uma vez por ano e todos os anos. Depois coloca os kits de doces e guloseimas no saco vermelho. E aí é mãos à obra. E agora, o que o senhor vai fazer? Agora vamos sair na rua e entregar os balinhos, né? E os pirulitos para essas criançadas e fazer a festa do Natal. Para cumprir essa missão, o Papai Noel Marcelino não cuida só da roupa, da fantasia e dos doces que vai entregar às crianças. Mas também do trenó, tá certo? Que não é aquelas renas como nos filmes que saem voando. Mas é esta carruagem puxada pelo pônei tunico, toda pintada de branco e vermelho. E que tem até uma musiquinha para anunciar a chegada do bom velhinho. E é lógico que o Papai Noel não poderia agir em uma tarefa tão nobre sem uma ajudante. A neta do Marcelino que participa deste momento desde quando ainda era um bebê. É um dia muito especial para mim, que eu fico o dia inteiro com o meu avô e também posso ajudar todo mundo. Você se sente feliz? Muito feliz. E o Tonico, o terceiro personagem dessa história, já foi protagonista de outros episódios. Ele já até passou nas telinhas da Record TV Goiás em junho, quando fugiu e deixou o Marcelino agoniado de preocupação. Só apareceu de volta quase 10 dias depois e agora está aqui fazendo parte dessa história. Meio contrariado no começo, é que o Tonico não acordou muito animado para cumprir a boa ação. Até que o Tonico decide colaborar. E lá se vão eles, pelas ruas de uma comunidade pobre na região leste de Goiânia. As crianças que recebem as guloseimas ficam felizes. Presentes e outras doações também foram entregues. Desta vez, o Marcelino contou com a ajuda do Márcio. Ele juntou com amigos um caminhão de doações. Leite e alimentos. É o primeiro ano que ele participa e está sendo impagável. Nós ficamos muito felizes. A minha alegria, pode ter certeza, é muito grande, muito maior do que eles. Porque a gente está ajudando pessoas que realmente precisam. Ao longo do percurso, a casa da Antônia foi um ponto de parada. É que nada acontece por acaso. Ela recebeu as doações e revelou algo que cortou o coração de todos os presentes. Eu já ia pedir dinheiro emprestado para uns colegas para comprar um pacote de arroz e algumas coisas aqui em casa. Não tem nem o que comer. Ultimamente, eu estou vivendo, como diz a Bíblia, pela fé. O senhor está emocionado. Não tem palavras.